O ponto decisivo para a nossa escolha pelo Colégio Passo Certo foi a combinação da proposta pedagógica com a estrutura e a empatia dos professores e profissionais envolvidos com a escola. Oi, meu nome é Sarah. Eu gosto de aprender inglês para eu poder abrir espaço para novos idiomas caso no futuro eu queira ir para outros países em que falam inglês. É muito bom. O que eu mais gosto aqui é o parque. Lá eu posso interagir com os meus colegas, eu posso brincar. O que nos chamou a atenção na proposta pedagógica do Colégio Passo Certo foi a ênfase dada às atividades culturais, esportivas e o foco, desde muito cedo, no ensino da língua inglesa. Claro que contribuiu também a estrutura da escola, o tratamento, a receptividade dos coordenadores, professores da escola como um todo. Eu gosto muito aqui da sala de robótica, porque eu posso construir as coisas, eu posso fazer as coisas do jeito que eu gosto. A gente monta bastante Lego, tem umas partes que até antes eram Lego antigos, que agora a gente montou e ele é eletrônico. A gente já construiu até robôs com essas partes de Lego. O diferencial que eu vejo na proposta do Colégio Passo Certo seria o foco no ensino da língua inglesa, a boa carga horária de ensino do idioma e a aplicação da teoria nas atividades práticas do dia a dia das crianças e o estímulo ao conhecimento cultural e tecnológico. Eu gosto muito dos meus professores. A nossa relação é muito boa, porque sempre que eu fico com dúvida, elas sempre me ajudam de uma forma muito aberta. Em relação à segurança da nossa filha, nós temos a certeza de que fizemos a melhor escolha, porque a escola sempre está aberta a nos ouvir, desde a secretaria até a direção. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto